Quero chamar pra conversar com vocês o homem atuante na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí Com vocês o deputado Xangiano Neto Meu, boa noite a todos Boa noite Negócio só, presta animado, viu governador Mas aqui dizer da minha satisfação de retornar a Uruçuí Essa cidade tão simbólica, tão importante do nosso Estado Uma das cidades mais promissoras do Piauí Mas no dia de hoje que poder participar de uma agenda administrativa Na comitiva do governador Rafael Visita técnica, as obras do novo aeroporto de Uruçuí Um aeroporto totalmente moderno Nos grandes parâmetros que a cidade de Uruçuí precisa, governador Visitamos, entregamos a API 247 No trecho que liga a Benedito Leite E encerrar essa agenda, governador Com a agenda política Com o lançamento da pré-candidata à prefeira de Uruçuí Patrícia Moreira A candidata do governador Rafael Fonteles E a candidata do presidente Lula na cidade de Uruçuí A Patrícia já tem vários mandatos como vereadora Sempre uma vereadora dedicada, comprometida, atuante Com votações expressivas E chegou a hora, Patrícia, de você dar voos maiores Voos mais altos E contribuir mais ainda com a cidade de Uruçuí E aqui, em nome do PSD do estado do Piauí Aqui no município Representado pelo ex-prefeito Elmar Leitão Nós estamos aqui Para reafirmar essa parceria, Patrícia E dizer que você conta também com o nosso apoio Nessa sua caminhada rumo à prefeitura municipal Já tem aqui ao seu lado grandes representantes Aqui como a nossa querida deputada Ana Paula Que é filha dessa terra Aqui ao ex-deputado Zé Santana Há tantos líderes que aqui estão nesse palanque Vereadores, o vice-prefeito Stanley Tantos líderes aqui da cidade E dizer, Patrícia, que conte também com o nosso apoio Para a gente fazer da cidade de Uruçuí Uma cidade cada vez melhor Mais desenvolvida E que nós possamos, ao lado de Rafael Do presidente Lula Fazer a melhor gestão Da história dessa cidade O Uruçuí Governador Rafael Não pode ficar alheia Às parcerias com o governo do estado E a pessoa indicada pelo senhor Que melhor pontuou nas pesquisas Que tem a melhor capacidade de crescer e vencer as eleições É a Patrícia Moreira Para a prefeita A cidade de Uruçuí Trago também aqui, Patrícia Um abraço do deputado federal Júlio Reza Da senadora Jussara Todo esse time Estará ao seu lado Para a gente fazer uma grande campanha Avançar todos os dias E vencer as eleições No dia 6 de outubro Um grande abraço Muito obrigado E vamos ao Vitor Aí a mensagem do nosso deputado estadual Jorge Ano Neto Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí E vamos ao Vitor E vamos ao Vitor E vamos ao Vitor E vamos ao Vitor